O Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 5, nos falam do encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com o endemoniado Gadareno. Diz o texto, E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Esse personagem é um personagem que se encontrava numa situação crítica. Um endemoniado. A Bíblia registra tanto no livro de Mateus, como também aqui em Marcos e também em Lucas. E nós podemos fazer uma associação para os nossos dias com relação a pessoas que estão psicodependentes das drogas. Hoje, temos a denominação que está trazendo grandes dificuldades para as autoridades, que é conhecida como Cracolândia. Semana passada, tivemos um embate muito grande da polícia, da prefeitura, com relação ao comportamento dessas pessoas vivendo em tendas ali na cidade de São Paulo. Então, é um grande fragelo que a nossa sociedade está enfrentando. O que é o Cracolândia? O Cracolândia é a cocaína solidificada em cristais. Esse nome Cracolândia é derivado do inglês e é um barulho peculiar que quando esses cristais estão sendo fumados, ele dá esse barulho que é um barulho do Crac. O Crac, ele vem do cloridato de cocaína para a base livre através de uma mistura com bicarbonato de sódio e água. E esse vício é a mais viciante de todas as drogas. Esse vício, ele começou nos anos de 1984, 1985, nas cidades americanas de Nova York, Los Angeles e Miami. Em 1990, essa droga chegou ao Brasil. E conforme as estimativas, hoje nós temos em nosso país 1 milhão e 500 mil pessoas viciadas nessas drogas. de maneiras que é uma situação aflitiva. Uma situação que está envolvendo as famílias e tem chegado também às igrejas. E a grande pergunta que fazemos será que estamos preparados para enfrentar uma situação como essa? O efeito dessa droga é devastador. O uso regular provoca alucinações. Causa comportamentos violentos e muitas das vezes impulsos suicidas. É conhecido como uma espécie de parasitose delirante ou também conhecida como síndrome de Ekebon. A crença equivocada de que a pessoa está sendo infestada de parasitas. São ilusões associadas a febre alta. Há alucinações visuais sobre insetos. A pessoa tem a sensação que está sendo atacada por insetos. E daí pessoas ficam arranhadas e graves danos cutâneos com sangramento. E isso é um modelo é um exemplo desse texto que nós acabamos de ler. Esse homem ele vivia numa situação à margem da sociedade assim como também essas pessoas infelizmente estão vivendo à margem da sociedade. E o que nós podemos tirar como lições para as nossas vidas? A possessão real a possessão demoníaca é algo real e verdadeiro. Não podemos confundir a possessão demoníaca com manifestações patológicas do sistema nervoso. Muitas pessoas têm convulsões e devem ser tratadas pela medicina. Mas muitos outros têm possessões espirituais de demônio. Quando o homem foi liberto os espíritos malignos adentraram na manada de porcos. Uma pessoa que está com alguma situação neurológica é totalmente diferente. E aqui nós devemos ter um cuidado com atitudes de ceticismo e incredulidade em todas as questões relativas a Satanás. Muitas coisas nas possessões demoníacas nós não sabemos explicar mas é uma realidade. A incredulidade sobre a existência e a personalidade de Satanás com frequência tem se mostrado ser o primeiro passo na incredulidade sobre a existência de Deus. Por isso encontramos definições das autoridades falando desses dependentes psicodependentes de vício como uma verdadeira feitiçaria como eu tive oportunidade de ouvir nesta semana verdadeiros zumbis que ficam totalmente na sua vontade própria dominados pela dependência química. No texto que lemos nós vemos a ação do inimigo o inimigo ele é cruel o corpo do homem foi invadido ele vivia em sepulcros ele vivia em cadeias e ninguém poderia prendê-lo ele tinha sido várias vezes preso com grilhões mas as cadeias foram por eles feitas em pedaços em migalhas e ninguém o podia amansar diz o texto satanás impõe ao homem a mais extrema miséria tanto no corpo como na mente e isso aí é um símbolo das misérias do inferno nós vemos também o poder de satanás no verso 9 diz o senhor perguntou qual é o teu nome e ele lhe respondeu dizendo legião é o meu nome porque somos muitos nós sabemos que uma legião na época do senhor jesus cristo era uma denominação do exército romano e era composta de 6 mil soldados outra maneira de satanás agir é a sua malícia o verso 12 diz que aqueles demônios lhe rogaram dizendo manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles uma vez expulsos os demônios procuram outros corpos sedentos para praticar misérias por isso tenhamos o cuidado de não cair no hábito insensato de escarnecer do diabo isso nos fornece uma espantosa evidência da cegueira e da corrupção do gênero humano todos nós faríamos bem se nos esforçássemos mais por perceber a presença e o poder de nosso terrível adversário espiritual deveríamos orar com maior empenho para sermos livres dos seus ataques alguém já disse que nenhuma oração está completamente se não contiver uma súplica pedindo que sejamos guardados do nosso grande adversário o inimigo das nossas almas e podemos ver nesse texto a atitude de nosso senhor e salvador jesus cristo o verso 8 ele diz porque ele dizia sai deste homem espírito imundo o senhor o libertou dessa possessão demoníaca e aquele homem foi restaurado o verso 15 nos diz e foram ter com jesus e viram o endemoniado o que tivera a legião ele estava agora assentado vestido e em perfeito juízo e temer essa palavra perfeito juízo é um grande destaque nesse encontro do senhor jesus cristo talvez você prezado ouvinte tenha alguma dependência de vícios isso tem interferido no seu comportamento saiba que o senhor jesus cristo ele tem poder para restaurar a sua vida essa situação de perfeito juízo significa ter a mente leve sã autocontrolada uma mente séria moderada sóbria refreada disciplinada capaz de argumentar e a palavra descreve nosso comportamento e atitude conforme nós nos aproximamos dos finais dos tempos em primeira pedro capítulo quatro no seu verso sete diz e já está próximo o fim de todas as coisas portanto sede sóbrios e vigiai em oração o senhor jesus ele veio para dar vida e vida em abundância aqueles homens temeram o que aconteceu com o senhor jesus cristo e o embate com esse endemoniado esse episódio ele deve nos trazer consolação nos trazer paz nos trazer uma esperança para que especialmente os nossos jovens infelizmente que adentram por caminhos dessa natureza nós temos que ter a certeza que o senhor jesus cristo ele é poderoso para mudar essa situação mas cabe a cada um de nós o mais importante é a prevenção porque depois que adentra por esses caminhos o retorno se torna mais complicado é momento de orarmos pelos nossos jovens interceder pelos nossos jovens para que a curiosidade dessas emoções ilícitas não adentrem em seus corpos o livro de hebreus capítulo 7 verso 25 diz portanto falando do senhor jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a deus vivendo sempre para interceder por eles o senhor jesus cristo ele é o sacrifício e o sumo sacerdote que está nos céus que está à direita do pai e ele tem esse poder para expulsar qualquer tipo de possessão demoníaca para libertar aqueles que estão escravos do pecado dos vícios que possamos orar possamos estar pregando a sua palavra para que pessoas sejam libertas e conheçam o libertador que é o senhor jesus cristo oremos senhor suplicamos na vida dos nossos ouvintes a libertação se existe alguma pessoa escrava senhor de vícios que o senhor esteja operando poderosamente é a nossa oração agradecidos em nome do senhor jesus amém o senhor o senhor o senhor o senhor O que é isso?